Música Shabbat shalom queridos sempre uma satisfação um prazer imenso uma responsabilidade gigantesca partilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido mas eu digo e repito e vou repetir sempre, o maior privilégio sou eu, porque se aqui estamos sendo pequenos, mas como disse o nosso grande Messias e Rabino e Yeshua o maior no reino dos céus é aquele que ensina os mandamentos então a oportunidade que eu tenho de estar aqui partilhando o que a gente tem aprendido ensinando alguns mandamentos talvez me garanta alguns centímetros a mais no mundo ouvidor mas isso não é problema nenhum bom, como já foi dito a paraxada essa semana Metzora, Metzorá ela está em Levítico capítulo 14 e 15 e a Raftará em 2º Reis capítulo 7 versículo 3 a 21 é uma sugestão a Raftará assim como tem a porção as porções definidas para que sejam estudadas no ciclo anual em cada porção dessa tem também uma parte dos profetas também isso definido da época do 2º Templo ainda e tem uma sugestão de leitura do texto da Brite Radachá que é a Nova Aliança o Novo Testamento que está lá em Lucas capítulo 1º bom a porção dessa semana basicamente a gente normalmente essa paraxá ela é estudada com a paraxá que foi feita na semana passada e o calendário judaico ele tem alguns anos eles tem um mês a mais acaba sendo equivale ao nosso ano bissexto alguma coisa do tipo e este ano é um desses então algumas porções elas são lidas separadamente e esse mês a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder estudar a paraxá saria que foi a da semana passada e a Metzorá um pouco separada mas os assuntos são um pouco interligados e essa porção dessa semana ela vai falar um pouco da da reintegração o que se acontecia com a pessoa que era atingida pela lepra a Tsará o que que acontecia com essa pessoa qual que era o processo para ela retornar ao convívio com a congregação tem ela passa um pouco sobre esse ritual dessa purificação da pessoa que era atingida pela Tsará Tsará é a lepra né que é traduzido como lepra mas o Francisco trabalhou na semana passada quem não viu o vídeo acho que vale a pena ver muito do que a gente vai trabalhar essa semana em complementação ao que o Rocha trabalhou na semana passada é até interessante eu tive um tempo livre no meio da semana eu preparei a porção e somente ontem eu consegui escutar o que o Rocha ensinou na semana passada e é muito bacana ver como que essas coisas vão se complementando que elas vão se somando no crescimento da congregação vai descrever um pouco sobre quando essa praga de Tsará ela ocorria nas paredes das casas e isso a Tsará então a tradução seria essa lepra né o que é traduzido como lepra e na verdade não é lepra não é rancenise não tem nada a ver com rancenise então quando a gente lê no livro nessa porção na porção da semana passada a palavra lepra saiba que não está se falando de rancenise é uma tradução que foi dada para esse termo Tsará que é o termo utilizado em hebraico para essa doença específica é uma doença completamente espiritual descrição então de quando essa doença aparecia nas paredes da casa e o já no capítulo 15 da porção a gente não vai adentrar nesse assunto ele fala um pouco sobre as purificações de quando havia fluxos nas pessoas tanto o fluxo de sêmen como o fluxo relativo a menstruação tanto naturais como quando havia também doenças que promoviam algum tipo de fluxo então a porção dessa semana ela trabalha esses itens em cima disso daí a gente vai trabalhar alguns conceitos com vocês semana passada eu vi que o Rocha Francisco ele fez uma introdução de 40 minutos de introdução antes de entrar na porção mas eu não vou fazer de 40 minutos mas eu tenho três assuntos muito rápidos que eu quero trabalhar com vocês antes isso já estava no coração mesmo antes da gente pegar a porção dessa semana e eu entendo que a gente precisa trabalhar eles com vocês antes de entrar na porção primeiro o Rocha já adiantou é importante pontuar pela questão de data hoje é um shabat conhecido como o grande sábado o grande sábado shabat ragadol ragadol é essa ideia de o grande sábado por que? pela tradição a gente tem a páscoa daqui a sete dias então teria sido nessa data em que Deus ordenou para que os filhos de Israel lá no Egito pegasse o cordeiro e colocasse dentro de casa um cordeiro que seria sacrificado sete dias depois mas para os egípcios o cordeiro simbolizava um deus era um animal sagrado então não foi simplesmente um ato de pegar um cordeiro e botar dentro de casa eu vi um rabino chamado Rony Hadid ele comentou que seria como você pegar a bandeira do Irã e queimar em praça pública lá em Terã quase que como uma afronta se você não tivesse muito certo de que Deus estava por trás daquilo ordenando fazer aquilo ia dar errado ia dar muito errado então é importante a gente ir marcando conhecendo essas datas e saber que quando o povo de Israel cumpriu aquele mandamento de pegar um cordeiro e colocar dentro de casa não foi tão simples assim existiam mais coisas por trás disso existiu uma dose uma medida de fé muito importante para que se fosse pegar um animal sagrado para a nação egípcia onde eles estavam como escravo e colocar isso dentro de casa e falar assim óh esse cordeiro está dentro de casa porque nós vamos sacrificar ele daqui a uma semana então importante a gente pontuar isso daí ainda de antes margiano a porção o irmão Alarcón está aí hoje não né não vejo ele Alarcón falou um negócio comigo na última vez que eu estive aqui que eu fiquei eu falei poxa Alarcón eu tenho que dar eco a sua voz quando você falou isso eu queria que vocês lessem comigo Lucas 7 a respeito de um benefício de aproximação que a gente tem o que a gente colhe quando a gente se aproxima de Israel a gente entende que a vinda do Messias ela não é só para trazer salvação mas ele deixa isso muito claro essa ideia de aproximação com a casa de Israel eu quero citar um exemplo aqui nesse texto de Lucas 7 onde a gente consegue observar algo que fica muito claro quando a gente tem essa aproximação Lucas 7 versículo de 1 a 10 eu vou ler a história inteira e depois eu faço a pergunta a ideia é vamos tentar observar na hora que a gente lê o texto o que o personagem ganhou por ter se aproximado da casa de Israel vou ler com vocês tendo Jesus concluído todos esses discursos perante o povo entrou em Cafarnaum o servo de certo centurião a quem este muito estimava estava doente quase a morte quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus enviou-lhe uns anciãos dos judeus rogando-lhe que viesse curar o seu servo chegando a eles Jesus chegando eles a Jesus rogaram-lhe muito dizendo é digno de que lhe concedas isto porque ama nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga então Yeshua foi com eles estando já perto da casa enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer senhor não te incomodes pois não sou digno de quinhentos em minha morada por isso não me julguei digno de ir ter contigo diz porém uma palavra e o meu servo será curado pois também eu sou homem sujeito a autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem ao meu servo digo faz isto e ele o faz ouvindo isto Yeshua se maravilhou dele e voltando-se à multidão que o seguia digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé voltando para casa os que foram enviados acharam curado o cerro conseguiram pegar o ganho que o centurião que era um romano se estiver falhando eu troco de microfone sem problema que era um cidadão romano não era judeu foi lá clamar por uma cura não ele né mandou os anciãos à frente Yeshua cuidou do problema dele se a gente reparar cuidou de maneira diferente do que quando a mulher samaritana foi lá pedir para Yeshua para ser curado e Yeshua falou assim ó eu não vou dar comida para os cachorrinhos não nesse caso aqui a gente vê Yeshua fazendo o que? atendendo o pleito de primeira o que que tem de diferente da história desse camarada aqui lá da mulher samaritana numa primeira abordagem o que que é que os anciãos falaram quando eles foram interceder por esse camarada pelo centurião junto a Yeshua versículo 4 hein vou ler de novo chegando eles os anciãos que foram lá conversar com Yeshua rogaram-lhe muito dizendo é digno que concedas isso a ele a esse gentil é esse romano é digno que isso seja concedido é digno que o senhor atenda o pedido dele por quê? porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga então quando a Lacombe falou isso eu falei eu preciso espalhar isso daí eu não sei de onde ele ouviu se ele entendeu do espírito se ele ouviu de alguém mas eu senti necessidade de partilhar isso com vocês muitos ganhos nós temos muitos ganhos nós temos quando nós nos aproximamos ganhamos quando nós nos aproximamos da tradição que nos permite sentar e conhecer conceitos milenares que estão aí regendo uma nação e que é um manual de instruções para a humanidade ganhamos porque ganhamos a bênção do eterno ganhamos a bênção de Deus pelo simples fato de amamos essa nação e no caso aqui me parece que ele botou até dinheiro na situação quando ele mesmo construiu uma sinagoga amém tem um outro item rápido que eu preciso falar com vocês se não é tão rápido assim eu escutei um filósofo Leandro Karnal ele é ateu declarado mas de vez em quando a gente ouve algumas coisas assim entre coisas muito ruins você ouve algumas coisas muito boas algumas coisas estão no meio e ele tocou num assunto que tem a ver com a porção tem a ver com o que o Francisco falou semana passada ele estava falando sobre liquefação da fé sobre como a fé hoje ela se molda aquilo que a gente quer fazendo uma constatação eu costumava dizer e costumo dizer sobre a customização da fé o que que é isso? você pega alguma coisa em que você acredita e aquilo passa a ser a verdade suprema de acordo com o que a gente quer de acordo com o que a gente molda e não como aquilo como uma verdade alheia que a gente tenta construir e desenhar deixa eu tornar isso mais mais palpável Francisco usou um exemplo semana passada de uma congregação que ele conheceu alguns anos atrás em que eles celebravam peça em setembro acho que você falou eles entenderam que era uma data importante para eles quando eles tinham ocorrido alguma coisa na fundação da criação e peça em setembro então a gente celebra peça em setembro pega-se uma verdade contida na bíblia e eu adapto aquilo à minha vontade eu adapto aquilo de acordo com o meu próprio interesse e desconecto isso de uma raiz eu desconecto isso de um modelo e de um padrão e é interessante porque quando eu vejo um ateu filósofo ensinando que é isso que está acontecendo com a fé olha só quem está fora está vendo e ele usou um exemplo assim se eu quero comprar um carro eu oro e eu estou convencido de que Deus quer que eu tenha um carro até aí meio inofensivo mas não onde a gente tirou que é Deus que quer aquilo para mim e a gente começa a fazer algumas associações que elas começam mais simples mas elas podem terminar muito mal porque se eu tenho um chefe no meu serviço que está me atrapalhando daqui a pouco eu começo a achar que eu tenho o direito de achar que Deus quer a cabeça daquele homem e que ele perca o emprego porque eu sou servo de Deus e é um absurdo o que ele está fazendo comigo então a minha fala a respeito desse ponto ainda sem entrar diretamente na porção gente existe um fundamento a igreja está fundada no fundamento dos apóstolos dos profetas Moisés era um profeta nós temos os ensinamentos de Exua nós temos aquilo que está na Torá nós temos uma tradição que traz alguns alinhamentos nós não temos o direito de moldar isso à nossa vontade existe um modelo a ser seguido não é meu não é do Francisco e de ninguém que está nessa casa esse modelo está aqui e se a gente interpreta esse modelo começa a desvirtuar desvirtuar para um lado desvirtuar para o outro para isso existe uma comunidade para isso existem outras pessoas que podem nos ajudar a trazer entendimento mas nós não temos o direito de moldar a vontade de Deus e adequar a minha vontade seja feito na terra conforme a minha vontade e não com a vontade do nosso Pai que está no céu então vamos ficar atentos a isso vou trocar o microfone aqui amém? quanto a isso podemos seguir está melhor ótimo estava incomodado também bom entrando na porção propriamente dita eu vou trabalhar três pontos com vocês nessa meia hora que nós temos nós vamos enumerar aí aqui bem didaticamente está certo existe na tradição uma divisão dos quatro tipos de Lachon Harah já explica o que é nós vamos identificar a Lachon Harah com uma transgressão de cada um dos cinco livros da Torá e nós vamos compreender um pouco como o isolamento da o isolamento que era uma punição para quem cometesse Lachon Harah e fosse acometido de Sará como que esse isolamento caminhava para a cura e se der tempo a gente trabalha algumas parábolas em cima disso daí tá bom em cada um dos itens eu vou explicando eu sei que tem uns termos em hebraico que eu estou usando eu trabalho passo a passo com vocês bom a gente tem aí um rabino do século 19 chamado Hefet Haim é o apelido dele ele codinome ele descreveu ele compilou muito bem todas as leis e tradições que diziam respeito a Lachon Harah o que é Lachon Harah pra ficar de maneira bem simples é a língua má língua viperina a língua má Lachon Harah seria a língua má e ele compilou em quatro grandes categorias que a gente poderia classificar os tipos de Lachon Harah e quando a gente classifica a gente consegue enxergar elas separadamente e um pouquinho melhor e eu quero trabalhar isso com vocês aqui é aula mesmo bom seria se a gente tivesse uma prova depois fazer uma provinha pra ver se o pessoal aprendeu mas vamos lá o primeiro nível delas vou propor isso aí fazer uma prova natizada pra vocês o primeiro nível primeiro nível não perdão a primeira classificação da Lachon Harah que é a língua má ela é o sentido estrito da palavra diz respeito a fala depreciativa de alguém tá então quando você fala mal de alguém você está cometendo Lachon Harah de maneira simples vou me valer de um exemplo você tem o vizinho A conversando com o vizinho B e falando assim vizinho você sabia que o vizinho C falou que você é antipático? isso é Lachon Harah o vizinho A conversa com o vizinho B e fala que o vizinho C está lá falando que ele é antipático não, perdão ele está falando assim o vizinho C é muito antipático o vizinho A conversando com o vizinho B e fala assim vizinho, você viu que aquele vizinho C é muito antipático? você viu como ele se veste mal? você viu como ele é grosseiro? você viu como ele é chato? alguma coisa do tipo esse é o primeiro é o primeiro a primeira classificação tem alguém falando mal de um terceiro os dois são culpados de Lachon Harah e quem ouve se acreditar ele carrega uma culpa a mais porque ele já não devia nem estar ouvindo se ele ouve ele já está errado se ele acredita ele está duplamente errado e aí existe uma outra classificação que é a re-re-lute o que seria re-re-re-lute? significa espalhar boatos e mexericos tem a ver com a fofoca então a gente tem Lachon Harah que é você falar mal de um terceiro e você tem a fofoca que tem a ver com espalhar relatos ruins é a re-re-re-lute esse mesmo exemplo A conversou com B e falou assim ó, você viu como é que C é chato? o que seria a Rê Rilute? Se o B fosse lá no C e falasse assim vizinho vizinho A está falando mal de você ele está espalhando por aí que você é um cara chato isso é Lachon Hará do mesmo jeito por que que é Lachon Hará? porque o vizinho C estava lá na dele depois que ele ouviu que alguém chegou pra ele e falou assim ó, fulano está falando mal de você você já criou a inimizade este vizinho C, ele já tem inimizade com o vizinho A e o único motivo dele ter essa inimizade foi o que? a fala o Lachon Hará cometido por B que foi lá e levou um relato ruim do que A estava fazendo quem é que fez isso daí? uma história bem conhecida na Bíblia quem cometeu o Rê Rilute na Torá levou relato ruim causou inimizade José foi isso que José fez não foi? os irmãos dele faziam coisas erradas e ele estava lá levando os relatos ruins do irmão dele e ele não passou despercebido por causa disso né? a tradição coloca que ele foi afastado ele acabou isso e se a Torá cita que ele falava isso porque é um fato importante temos aprendizado aí vamos lá eu tenho um terceiro tipo nessa classificação Motsi Shen Ra se a gente observar aí essa Motsi Shen Ra ela é exatamente o título da paraxá dessa semana Metsi Sora ele é o indivíduo que é acometido de Tsara então a gente traduz como lepra a Tsara e traduz como leproso o Metsi Sora mas na verdade Metsi Sora que é o título dessa porção de hoje ela é quem era o Metsi Sora? Metsi Sora era o indivíduo que era acometido de Tsara com a lepra e eles dizem que Metsi Sora é exatamente a compilação dessa palavra desse termo Motsi Shen Ra que quer dizer o que? aquele que faz afirmações negativas e falsas faz difamação então este caso é o indivíduo que espalha mentira esse aqui é o fake news esse aqui é o indivíduo que passa notícias no whatsapp falando mal da vida dos outros de uma coisa que é mentira sabendo ou não sabendo no primeiro exemplo pode ser que o vizinho C fosse muito chato mesmo enjoado antipático feio gordo sei lá mas não te dá o direito de espalhar aquilo só porque é verdade este caso aqui o Motsi Sora é quando é mentira e o quarto a quarta classificação definida como nomeada como Onat de Varim é quando a gente tem o poder de causar dor com as palavras isso também é Lachon Harah causar dor com as palavras é Lachon Harah e essa talvez seja a mais sutil dessas Lachons Harahs eu fico feliz eu fico feliz quando eu conheci essa Lachon Harah essa lei judaica esse entendimento e conto um testemunho pessoal eu tive o prazer de namorar a oportunidade de noivar e depois casar e depois ter filhos um caminhozinho ali fácil eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade enfim mas essa oportunidade me permitiu trabalhar algumas coisas ainda antes da gente decidir que vamos casar uma delas foi um compromisso que eu e minha esposa nós fizemos de olha a gente nunca nunca vamos falar um pro outro assim eu não disse? foi um compromisso que a gente fez éramos namorados ainda quando a gente fez esse compromisso porque a gente entendeu a época que essa fala eu não te disse ela tem um único objetivo dar uma chicotada ela só serve pra ferir o outro porque ela não ajuda em nada né? a esposa vai lá e fala assim não faz isso aí você vai lá faz quebra a cara aí você já está bravo porque você fez um troço errado a coisa não está legal você já percebeu aí vem alguém e fala assim eu disse caramba isso não ajuda em nada isso não ajuda aí assim viemos né? nós temos 18 anos de relacionamento viemos nisso daí e muito bom às vezes você está do lado assim você só olha ela fala ele está querendo falar não disse né? ou vice-versa mas não fala não ajuda e quando eu conheci esse ensino do Hefet Sahin isso é uma classificação de Lachon Harah quando você usa o seu corpo numa expressão jocosa às vezes uma linguagem corporal ou uma chicotada dessa uma piada um comentário depreciativo que não traz nada a não ser a ideia de vou lá e causo dor no outro com a palavra isso é Lachon Harah alguns exemplos como você precisa chamar a atenção de um filho você tem que corrigir um empregado que trabalha com você a gente tem problema e nós precisamos advertir essas pessoas e o ensinamento é nós temos a obrigação de usar as palavras mais amáveis possíveis para corrigir os outros é mandamento que nós tratemos o outro com o maior respeito possível porque se a gente usa a palavra para corrigir o outro com a ideia de causar dor isto é Lachon Harah e quem está falando isso não sorreu é a Halahá é a tradição judaica como um todo com base nesses ensinamentos de da da Tissarah né das leis que a gente tem para guardar a língua existe uma série de leis chamada de guardar a língua a gente vai trabalhar um pouquinho se der tempo também tá ok e eu acabei entrando direto estou muito na cabeça que todo mundo aqui viu o que o Francisco ensinou semana passada por que a gente está falando de Lachon Harah porque o Metzorah né aquele que era atingido pela Tissarah que era a lepra um dos motivos dele ser atingido pela lepra e talvez o mais famoso e o que mais acontecia era exatamente por causa do cometimento do pecado de Lachon Harah tá certo então essa porção ela está falando bastante aí sobre como fazia para o indivíduo ser purificado depois que ele era acometido dessa lepra e o entendimento tradicional comum é de que o Lachon Harah a língua má essas quatro coisas que a gente falou aqui eram um dos principais motivos para que a pessoa fosse punida com a Tissarah bom então para a gente passar para outro assunto reforço com vocês isso daí então a gente tem quatro tipos de Lachon Harah tá bom primeiro deles falar mal de um terceiro que não está presente é o sentido mais estrito da Lachon Harah o segundo a Rihilut é quando a gente vai lá e faz mexerico levanta maus relatos faz fofoca vizinho A vai lá e fala com o vizinho o vizinho B vai lá e fala com o vizinho C que o A tá falando mal de você tem alguém falando mal de você então quando a gente leva maus relatos isso também é Lachon Harah Botzi Shen Ha a origem até da palavra Metzorah é quando a gente está falando mentiras a respeito de um terceiro e o Onat de Varim é quando a gente causa dor no outro pelas palavras tá bom vamos pra frente ainda sobre essa ideia de Lachon Harah o sábio fala que quem comete Lachon Harah ele ignora todos os livros da Torá porque em cada livro da Torá a gente tem aprendizado sobre o que é e o que é o que é não de casos em que ocorreram Lachon Harah e que a punição foi apareceu logo em seguida e aí eu provoco vocês agora a gente vai encontrar isso em Bereshit Shemô Vaikrá Bamidbá Gênesis Ezo Levítico Número Midbar faltou um R ali e Deuteronômio é uma repetição então a gente tem exemplos dele também trouxe desses quatro livros aí da Torá pergunto pra vocês aonde que a gente tem Lachon Harah lá em Bereshit eu já soltei uma né de Bereshit a história de José José levou mal os relatos dos irmãos dele pro pai dele Abraão o pai dele Jacó e ele foi punido ele foi afastado ele foi afastado né quando a gente vê na porção da semana passada o que que acontecia com quem cometia era cometido de Tissará o que que acontecia com o meio de Sorá ele era posto fora do acampamento ele era isolado havia separação e se a gente observar em todos esses exemplos que a gente vai colocar houve separação então quando José cometeu Lachon Harah ele foi de certa forma punido ele acabou sendo afastado da vida da família dele e foi lá levado pro Egito os rabinos colocam também que já em Gênesis lá no comecinho o que a serpente fez era Lachon Harah tava lá instigando e provocando Adão e Eva semeando discórdia entre ele e o homem quando é que ela semeou discórdia? quando ela falou assim ó, se você comer você vai ser igual a esse outro aí ó tá lá semeando discórdia com a palavra isso também é Lachon Harah vamos lá em Êxodo Shemote quando é que a gente tem Lachon Harah? quem consegue lembrar aí? a gente tem pelo menos dois exemplos eu sei que tem mais mas tem pelo menos dois exemplos de Lachon Harah em Êxodo eu vou correr eu não vou insistir não porque o relógio tá me cobrando ali senão eu ia brincar mais com vocês mas quem lembra quando Moisés lá na Sarsardente Deus falou com ele ó vai lá e faz tal e tal e tal coisa aí Moisés falou assim não vou falar com Moisés disso não Deus depois Deus falou assim joga a vara aí no chão ela virou numa serpente agora vai e pega na cauda aí depois Deus pegou e falou pra ele assim coloca a mão dentro da túnica aí ele colocou e tirou quando ele tirou a mão de dentro da túnica como é que estava a mão dele? toda branca cheia de tisará coloca a mão dentro e tira de novo aí ele colocou e a carne dele estava normal os rabinos falam que Moisés foi acometido de tisará e por que ele foi acometido de tisará? se ele foi acometido de tisará nesse episódio ele falou mal do povo de Israel porque ele falou assim Deus falou não você vai lá vai falar isso pra faraó e vai te libertar o povo eles não vão acreditar em mim olha só esse povo aí eles são descrentes eles não vão acreditar em mim dizem os rabinos que Moisés foi acometido de tisará porque ele falou mal do povo hebreu do povo judeu esse povo aí não acredita em nada eles não vão acreditar em mim então colocou a mão na túnica quando tirou estava completamente leprosa então um exemplo como que às vezes é sutil a gente descrer das outras pessoas tem um relato também quando a gente vê na história quando Moisés vai lá e mata um um egípcio ele pensou que ninguém tinha visto ele fez isso escondido logo depois ele vê dois brigando e alguém vai lá e fala com ele assim o que você vai fazer com a gente igual você fez com o egípcio lá que você matou aí ele olha descobriram e ele foge olha a separação que eu falei você tem sempre uma separação um isolamento diz a tradição que quem viu e quem espalhou esse relato foi exatamente Datan e Abirão se a gente lembrar aí foi um pouquinho mais a frente quem foi Datan e Abirão quem é que fez aquela rebelião junto com Coré aquele levante que teve depois do povo nós somos príncipes também queremos mandar enfim então não era um flor que se cheirasse então tem dois exemplos aí de Titzará no livro de Êxodo Vaicrá Levítico a gente tem não está em números vamos chegar nela Levítico a gente tem diversas coisas explícitas eu até pulo aqui a gente já trabalhou algumas eu sei que Francisco trabalhou semana passada também que não falta são versículos e mandamentos direto em Levítico falando não faça mexerico não fale falso testemunho não faça o seu irmão tropeçar com palavras enfim em números nós temos outros relatos não é Jorge? aí é esse aí que você falou em números o que a gente tem? nós temos pelo menos duas também Miriam é um caso clássico não é isso? Miriam falou mal de Moisés e foi cometido de Titzará teve até que ir para o isolamento e a gente tem a difamação da terra pelos espias e o problema gigantesco que isso trouxe quando os espias difamaram a terra falaram mal da terra foi um mal relato trazido também é Lachon Hará tá bom? então dizem os rabinos quem comete Lachon Hará ignora a Torá do começo ao fim Deuteronômio vai trazer a repetição de algumas dessas histórias de alguns desses mandamentos então eu suprimi ele aqui tá certo? bom os minutinhos que nos restam eu quero fazer algumas considerações a respeito do 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 que a gente viu aqui primeiro colocar que a a Lachon Hará ela tá muito ligada quem comete Lachon Hará quem fala mal quem usa a língua pra ferir os outros pra diminuir o outro pra espalhar relato falso isso tá ligado a uma característica é consenso isso daí uma característica de superioridade uma ideia de superioridade que a gente olha o outro com superioridade que a gente julga a nós mesmos com muita benevolência e quando nós julgamos os outros a gente julga com uma mão muito pesada e a tradição e a tradição nos ensina que nós precisamos julgar os outros com benevolência com a mesma benevolência que a gente quer e Exu ensinou isso né com o peso que vocês pesaram vocês serão pesados e existe algumas histórias que mostram ver se eu consigo contar uma pelo menos aqui que exemplifica um pouquinho como que a gente tem que cuidar julgar o outro com benevolência então a tradição o Talmud traz algumas histórias mais modernas também que não estão no Talmud mas conta a vida de grandes sábios de grandes justos que procuravam viver a sua vida de acordo com os ensinamentos do Eterno uma das histórias ela conta que um sábio desse ele acabou conhecendo o homem na rua um pouco antes da sua refeição do Shabat viu que ele não tinha onde celebrar o jantar ali o Kiddush na sexta-feira à noite levou esse homem pra dentro de casa mas esse indivíduo ele era muito bronco ele era muito grosseiro e meia hora que o camarada tava lá comendo ele o Rabino esse homem sabe pegou e levantou e falou assim ó eu não aguento mais você não dá pra você comer comigo aqui levantou já encheu a barriga paz e bênção e vai embora e botou aquele homem pra fora e diz que a noite ele teve um sonho em que o próprio Deus apareceu pra ele e falou assim rapaz eu tenho aguentado esse indivíduo por 50 anos você não conseguiu aguentar ele por meia hora imagina se minha paciência com você fosse curta desse jeito então um relato simples de que poxa cuida vamos ser pacientes vamos ter calma com os outros tem uma outra história que fala um pouquinho legal sobre você ter um olhar tranquilo sobre as pessoas um julgamento tranquilo sobre as pessoas um rabino encontrou um homem fumando no shabat e ortodoxo você não acende fogo então você não poderia fumar no shabat o problema não seria nem o cigarro seria acender o fogo nessa história aí ele chegou pro indivíduo e falou assim meu irmão você esqueceu que hoje é shabat aí ele não, não eu tô lembrando que hoje é shabat ah tá mas certamente você não sabe que é proibido fumar no shabat acender fogo no shabat ele não, não eu estudei e sei que é proibido aí o rabino falou ah não você esqueceu né ele não, não não esqueci não eu tô tô lembrando mesmo que é proibido e não pode fumar no shabat aí o rabino pegou olhou pro alto e falou assim amado Deus que bênção que povo maravilhoso o senhor escolheu eu dei três oportunidades pra esse homem mentir e ele não mentiu em nenhuma das oportunidades então olha como que eu tenho tudo pra acusar esse cara mas eu vou arrumar um jeito de de olhar pelo lado bom eu vou arrumar um jeito de olhar o que o que aquele cara tem de bom ele não mentiu isso é uma vantagem então a gente tem sempre que procurar buscar os nossos olhar vamos julgar com calma seja lento em julgar e acusar os outros e Exua não ensinou por parábolas à toa né essas histórias elas vão mantendo elas ajudam a gente a ilustrar e eu gosto muito quando eu vou lendo eu vou marcando vou guardando algumas delas eu sei onde tá outras ficam na memória ainda nessa de julgamento conto mais uma um rabino foi na num salão lá onde ele se reunia e levaram o casaco dele embora roubaram o casaco dele quando ele chegou em casa a mulher dele perguntou cadê seu casaco aí ele respondeu ah certamente alguém trocou meu casaco com o casaco dele sem querer aí a mulher falou assim e cadê o casaco que ele deixou no lugar então se ele trocou cadê o dele aí o rabino diz ah ele deve ter esquecido de deixar né assim ele se nega a falar que o outro roubou o casaco dele ah mas roubou não roubou mas não acrescenta não acrescenta acusar o outro de que é ladrão alguém roubou e aí eu trago para os nossos dias um pouquinho nós somos ávidos somos ligeiros quando some alguma coisa a primeira sensação que a gente tem é fui roubado e eu faço um desafio para vocês de todas as vezes que você falou assim eu fui roubado alguém pegou quantas vezes isso foi verdade eu estou para te dizer que em 99.999% dessas vezes aquilo que você perdeu estava lá guardado e você acha depois ou ali ou em outro lugar a menor ínfima das vezes realmente alguém foi lá e pegou e ainda assim se alguém tivesse ido lá pegado de repente essa pessoa estava precisando mais do que você então eu digo assim vamos ser cuidadosos no julgar na maneira que a gente julgar a gente vai ser julgado e por que é importante a gente julgar os outros com parcimônia ou melhor é importante a gente nem julgar os outros porque quando a gente julga a gente se coloca numa posição arrogante e estar nessa posição de arrogância de superioridade é o primeiro passo para a gente cometer o achonhará que é algo muito muito destrutivo diga Jorge ah provérbios provérbios fala muita coisa esse é o último slide eu não vou me alongar não mas eu não quero deixar de comentar o seguinte digo rápido também eu não lembro o versículo mas no capítulo 14 no capítulo 14 fala sobre a aparição da tisarata nas paredes depois fala nos objetos de couro a tradição oral ela diz o seguinte que primeiro primeiro a tisarata essas manchas ela aparecia na parede da casa aí tinha lá o procedimento do que devia ser feito isso está tratado nesse capítulo da 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 de levítico depois que a tisarata atingia as paredes ela atingia os móveis da casa aquilo que era feito de couro dentro de casa depois ela atingia as roupas do indivíduo ela começava longe ia chegando perto como se estivesse dando a oportunidade do indivíduo corrige o seu corrige sua língua corrige o seu comportamento se ele fosse ignorando todos esses avisos depois é que a tisarata aparecia na pele da pessoa aí sim ela teria que ser isolada eu acho importante pontuar isso principalmente para quem nos ouve que às vezes não está muito antenado em enxergar misericórdia na Torá enxergar graça na Torá a gente tem a sensação às vezes de que Deus está ali sempre ávido e pronto para punir e para trazer enfim punição correção dos erros das pessoas e não é assim essa coisa ela é muito misericordiosa você está falando mal dos outros você está se comportando mal a tisarata vem na casa você não se corrige ela entra dentro de casa você continua insistindo naquela forma arrogante de ser falando mal dos outros e não se atenta ela vem para as suas roupas você não se corrige aí sim ela vem e atinge a sua pele e aí vem uma punição extrema que ó você vai ter que se isolar que era uma prova de amor porque aí você se isola você está cheio de arrogância e aí sim isolado fora do raial sozinho você vai tirar um tempo para refletir no que você está fazendo por que eu estou fazendo isso o que está acontecendo a pena não é dar uma chicotada nele aí dar lá 40 chicotada nele porque ele está falando mal dos outros não não era isso tira fora do raial fica aí no cantinho pensando aí vai para o cantinho do pensamento meus meninos lá fique aí pensando aí um tempinho então tenha uma misericórdia porque a ideia é que essas pessoas convivam em comunidade sem cometerem Lachon Hará para isso para que não houvesse Metzorá para que não houvesse pessoas acometidas de Lepra de Tzará dentro da comunidade era que tinha todos esses sinais e os rabinos trabalharam essas questões que eu estou trabalhando aqui com vocês conto uma última história existe uma um termo está ali Shimrat Halachon que é as leis de Shimrat Halachon que são as leis sobre o guardar da língua e às vezes elas podem ser muito difíceis você vai lendo e fala assim gente mas não tem condição de eu me livrar de tudo isso é muita coisa se eu olhar para isso eu acabo e desiste de tudo e os rabinos ensinam que não é assim é um passo de cada vez conta uma última história porque nós devemos nos esforçar para tentar guardar a nossa língua ele conta a história de um indivíduo que passeava numa praia e a onda trouxe uma onda cheia de pedras preciosas e o indivíduo está lá só de sunga de banho na praia e ele não consegue pegar todas aquelas pedras preciosas o mais rico que ele seja ele vai se sentir tentado e fala opa deixa eu me valer disso daqui mas ele não tem nem sacola ele não tem bolso ele não tem nada para poder juntar aquelas pedras preciosas mas ele sabe que cada pedra que ele pegar é um pouquinho a mais de riqueza que ele tem então ele vai fazer o máximo para conseguir pegar a maior quantidade de pedras preciosas mesmo que ele saiba que ele não vai conseguir pegar todas as pedras preciosas e assim é quando a gente fala sobre as leis de guardar a língua e outras tantas que a gente tem na Torá mesmo que a gente não consiga cumprir tudo isso não é desculpa para que a gente fale assim ah deixa esse negócio de lado então é um trabalho diário é um trabalho familiar que a gente faz em casa com os nossos filhos é um exercício constante é muito mais fácil você ensinar isso pelo exemplo até do que falando mas nós temos que nos esforçar para cumprirmos e aprendermos a guardar a nossa língua tá bom e assim nós vamos nos edificando e eu vejo que de dois, três meses para cá talvez essa seja a quarta ministração em que nós estamos tocando nós eu falo Francisco eu e o Roberto sobre esse tema isso não é à toa isso não é à toa quantos anos que a gente vem trabalhando na congregação e num período relativamente curto de tempo como a gente tem sentido necessidade de falar isso isso não é à toa e conclamos irmãos vamos nos ajudar vamos falar sobre Lachon Hará quanto mais nós falarmos sobre o que é Lachon Hará mais os nossos ouvidos vão estar atentos e antenados para que a gente não cometa este pecado esse grave pecado isso é algo que é tão mal e separa tantas pessoas fim de então lembrando fazendo uma breve revisão aí do que a gente se propôs é numeral os quatro tipos de Lachon Hará vou bater em cima de novo aqui quando A conversa com B falando mal de um terceiro Lachon Hará sentido estrito outro tipo se o B vai lá e espalha que A está fazendo ó fulano está falando mal de você hein está lá disseminando discórdia levando mal os relatos é a re-rilute eu tenho um terceiro Motzin Shen Hará do Medsorá que aí é mentira aí é notícia falsa mesmo e eu tenho um quarto tipo talvez é o mais sutil que é o Naat de Varim que é causar dor com a palavra e eu exemplifico ele eu acho que eu consigo resumir ele com a fala do eu não falei eu não te disse bem feito está tudo nessa categoria aí de causar dor com a palavra Lachon Hará nos livros da Torá estão em Gênesis a serpente disseminando discórdia ainda em Gênesis José levando maus relatos em Êxodo Moisés desacreditando o povo de Israel de que iria cumprir a palavra do Eterno botou a mão na túnica tirou e colocou de volta Lepra a tradição que diz que Datã e Abirão é que espalhou lá o relato de que Moisés havia matado o egípcio Lachon Hará em Levítico vários versículos a gente não trabalhou hoje mas temos trabalhado isso nessa casa e por último lá em Deuteronômio a gente tem a história de Miriam que falou contra Moisés foi cometida de Lepra e tem a história do mau relato dos espias que também foi uma forma de Lachon Hará não foi acometida de Lepra mas na verdade foi acometida de algo muito maior condenou o povo a vagar 40 anos pelo deserto e por último a gente entendeu um pouquinho que o isolamento às vezes ele é importante para que a gente reflita para que a gente pense no nosso comportamento busque se estamos sendo ou não arrogantes a pessoa que tinha sido cometida de tsarato e isso fazia parte da cura esse isolamento a gente fala muito sobre contaminação espalhar essa contaminação é verdade também é um outro aspecto mas a tsarato não era uma doença contagiosa como ranceníase isso não é não é verdade ela era contagiosa no sentido de que quem foi cometido de tsarato que está lá cometendo falando e ele pode contaminar outros falando mas não pelo contato físico essa ideia de que o indivíduo era isolado porque ela contaminava no contato físico isso não está na tradição a contaminação era porque aquele pecado contaminava a língua má contamina amém não sei não sei ele está perguntando sobre o texto lá de Lucas quando tinha aqueles 10 leprosos eu não sei nem te dizer se aqueles estavam cometidos de tsarato ou se eles estavam cometidos de doença de pele não sei Jorge tem que estudar isso daí não sei se o Francisco nunca li nada a respeito que não fosse o que a gente aprendeu na tradição cristã então eu fico com alguma ressalva eu fico com alguma ressalva em esplanar sobre isso daí acho que a gente precisa estudar um pouquinho mais para te responder é o Francisco está colocando que é possível que sim porque manda ir ao sacerdote depois que para examinar mas tem que estudar mais Jorge não sei te responder isso agora não amém gente obrigado obrigado a todos muito honrado com a presença de todos vocês eu não sei se o Francisco falou mas era somos primos então fico feliz com vocês fico feliz de coincidir com o dia que eu estou aqui partilhando o ensinamento com vocês amém vamos orar com o outro abenço avareha adonai ve'ishmereha e'aye adonai panaveleha vi'hunê e'sa adonai panaveleha ve'assem que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Shua Hamashia, amém Amém